Eu gostaria de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como o fundo e ao fim do mundo voltar Eu não sei o que me aconteceu Foi para ti isso que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu gostava que olhasses para mim E senti-me sensação de um mar Mergulhasses sem medo, olhar em segredo Só para te abraçar Eu não sei o que a minha ponta se deu Pois sei disso o que há que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu O primeiro impulso é sempre o mais justo E o primeiro susto há voltas e voltas Na mesa redonda Eu vejo o profundo Eu não sei o que a minha ponta se deu Foi feitiço o que há que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu não sei o que a minha ponta se deu Foi feitiço o que há que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Como tu Muito obrigado Obrigado A preocupação com o som e o ouvido é sempre importante nestas coisas Mas no meu disco que está aí De certeza que é melhor O próximo tema é precisamente este que deve estar no primeiro disco E este o seguinte também conhecem de certeza Está no terceiro disco Foi lançado a este névora agora este mês passado E vai ser de Lisboa no dia 26 Ainda sol abaixo do ano Ou 하�ия 27 Vem lá A mesma sociedade De planejar-te nos braços Música 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 Música